Se você não ama mais ninguém, você acredita, tá bom, no jeito que dá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Só te peço, beijo mais uma vez, amor me passa a ser, por favor. Viva sem mim, aposta tudo em mim, eu quero te fazer feliz, eu quero te fazer feliz. Viva sem mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Só te peço, beijo mais uma vez, amor me passa a ser, por favor. Viva sem mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Viva sem mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Viva sem mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Viva sem mim, aposta tudo em mim. Viva sem mim, aposta tudo em mim. Viva sem mim, aposta tudo em mim. Viva sem mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Viva sem mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Viva sem mim, aposta tudo em mim, nem causar bem para mim, eu prometo te faz feliz. Daha cor meio bode, vamos lá, viva sem mim. Viva sem mim, aposta tudo em mim